Porque não começou ainda, mas esse impacto que era preocupante, ou é sempre preocupante, nessa mudança de treinador, por causa dos conteúdos, a maneira de se comportar, a maneira de lidar, de se comunicar com esses atletas, com as ideias. Então as ideias do Carpinho, elas são muito boas, é para um futebol, sim, organizado, jogado de uma maneira destemida, com qualidade, e ao mesmo tempo gera-se a expectativa, porque ele vai pegar realmente um time muito bem montado. Estamos vendo, inclusive, né? Com uma base que já sabe jogar junto, já tem uma afinidade, acrescentando realmente alguns atletas. A gente está vendo o provável time para amanhã, para essa estreia no Paulista, Mansur. Muito a base do último ano, como disse o Alex. Rafael, Igor, Vinícius, Diego, Costa e Ferrares e aí o Eliton ou o Patrick, Pablo Maia com o Luiz Gustavo ou Alisson, Eliton Rato, Luciano ou Galopo, Lucas Moro e a volta do Caleri, que foi uma ausência por lesão no ano passado. Mas é um bom time para o Carpinho trabalhar já para essa estreia contra o São Paulo. E com boas opções, né? O São Paulo resolveu algumas questões importantes do elenco, que era acrescentar jogadores na posição de volante, né? Tanto que o Alisson se tornou, e foi um acerto do Dorival, mas diante da necessidade de encontrar, especialmente, um segundo volante, já que o Pablo Maia se estabeleceu com tranquilidade. Agora tem o Luiz Gustavo, teve a chegada do Bobadilha também, que gradativamente deve ter as suas oportunidades. A chegada do Ferreirinha, né? Que é um acréscimo importante. Acho que se a gente pensar em termos de composição de elenco, a interrogação, nesse momento, tem na composição da linha de defesa, especialmente do elenco de zagueiros do São Paulo, porque teve a perda do Beraldo, e tem a situação do Arboleda, um tanto indefinida nesse momento. Acho que mesmo se o Arboleda ficar, se o São Paulo pudesse ter mais um zagueiro, talvez fosse bom. E o Reserva do Caleri, né? O jogador com uma característica diária, o São Paulo para o centro do ataque, talvez o elenco não apresente tanta alternativa. No mais, é um elenco com a base do ano passado, com alguns acréscimos. Se tivesse a permanência do Dorival, seria uma manutenção de trabalho que daria muito boa perspectiva. A grande questão agora do São Paulo é o teste de convicção, que acontece em todo clube grande brasileiro quando traz um treinador jovem. Porque vai ser muito cômodo, diante de todas as pressões, interferências políticas, pressões que o futebol traz de fora para dentro, na primeira oscilação, apontar o dedo e dizer que é uma comissão técnica inexperiente. A aposta no Carpini vai precisar ser reafirmada, especialmente num momento difícil, para que ele tenha também a estabilidade para colocar em prática o trabalho dele. Porque a ideia, os trabalhos anteriores fazem dele um treinador muito promissor no futebol brasileiro. Então é importante que exista convicção nessa escolha. Vamos ver quanto vai durar a do São Paulo nessa escolha do Carpini. Como será a estreia amanhã de antes do Santo André? Quem também estreia amanhã é o Santos. Vai a Ribeirão Preto, já está lá. Vou trazer novidades para vocês sobre o lateral esquerdo do Wellington, que virou titular absoluto com a saída do Caio Paulista. Vocês lembram, né? O Caio não ficou no São Paulo, foi comprado pelo Palmeiras, foi apresentado e tudo mais. Pois bem, o contrato do Wellington se encerra no fim dessa temporada. E o São Paulo, enfim, fez sua primeira proposta para tentar a renovação do contrato. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que participa das tratativas e a pessoa assegurou que a proposta não foi aceita. As cifras oferecidas pelo São Paulo foram consideradas baixas. Começou a primeira rodada de negociações e o Wellington pretende continuar no São Paulo. Esse assunto vai ser retomado nos próximos dias e existe uma boa possibilidade da prorrogação do contrato. O Wellington quer ter a certeza de que vai ser utilizado como titular durante a temporada e isso passa também por quem o São Paulo vai contratar para a lateral esquerda no lugar do Caio Paulista. Alguns nomes já foram especulados, como o de Dodô, de Bruno Pacheco, entre outros. Felipe Jonathan também em algum momento foi especulado, mas já está descartado. Só para completar, sobre o Wellington, jogador que se não assinar um contrato rápido com o São Paulo vai poder a partir da metade do ano assinar um pré-contrato para deixar o tricolor de graça no fim dessa temporada. Corinthians e Flamengo monitoram a situação do lateral esquerdo revelado em Cotia há bastante tempo. A saideira sobre o São Paulo. Arboleda não tem proposta do Alnácer, apesar das especulações que vieram do Equador, mas a renovação de contrato com o São Paulo segue bastante complicada. Está chegando a hora, galera do São Paulo. Neste sábado, às oito da noite, o tricolor estreia no Campeonato Paulista aqui no Morumbis contra a equipe do Santo André. Será a estreia também do técnico Tiago Carpini, que para tentar familiarizar ainda mais os jogadores com as condições que eles vão encontrar na partida diante do Ramalhão, realizou o treino desta sexta-feira aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Com uma ausência muito sentida, a do colombiano Rames Rodrigues, que ficou no CT da Barra Funda realizando um trabalho de controle de carga. Ao lado do Rames ficaram no CT o Moreira, o Rafinha e também o jogador Michel Araújo. A tendência é que estes quatro jogadores estreiem no Paulistão somente na terceira rodada, quando o São Paulo vai receber aqui no Cícero Pompeu de Toledo a equipe da portuguesa. Já o zagueiro Arboleda, que também ficou durante a semana realizando este trabalho de controle de carga, treinou normalmente aqui no Cícero Pompeu de Toledo na manhã desta sexta-feira. Mas ele não deve começar jogando diante do Santo André, até porque a sua condição física ainda não é das melhores. Sendo assim, o São Paulo deve ser escalado pelo técnico Tiago Carpini da seguinte maneira para pegar o Santo André. Rafael no gol, Igor Vinícius, que volta ao time depois de praticamente um ano de inatividade, Diego Costa, Alan Franco e Wellington na lateral esquerda. No meio campo, Pablo Maia e o Alisson. E no ataque, Wellington Rato, Luciano, Lucas e Caleri. Eu acho que o treinador vem muito parecido ao professor Dorival. Eu acho que é um cara muito mais novo, com vontade de aprender e nós de aprender dele também. Eu acho que para ele é um desafio vir a ser o técnico do São Paulo, é uma responsabilidade também. E é uma responsabilidade nossa tentar, nessa semana que a gente teve, tentar começar a fazer os movimentos que ele quer dentro do campo e tentar dar tudo por ele e por São Paulo. Eu acho que a gente vai se comunicando cada dia melhor. Lembrando que os quatro reforços que o São Paulo trouxe, Luiz Gustavo, Bobadilha, Eric e também o Ferreirinha, estão regularizados junto ao BID e estarão pelo menos no banco de reservas na estreia do Tricolor neste campeonato paulista. Foram duas semanas muito boas. O ano novo começa em 2024 com muitos desafios na frente. Começando por Paulo Stau, temos Supercopa, Libertadores. Acho que esse ano vai ser um ano muito bom. Temos um elenco muito qualificado também. A gente está com mais vontade de seguir ganhando. A gente entrou aqui e tentou recordar um pouco o que foi cumprir o sonho de ganhar a Copa do Brasil. E neste 2024 a gente tem vontade outra vez de colocar o São Paulo onde realmente merece. Para saber da bancada, o que vocês acharam dessas camisas novas aí? Em primeiro lugar gostei aí dos drones super campeões. Legal, né? E não soberano, porque soberano, pelo amor, cara. Soberano é o começo do fim, cara. É a arrogância pura, eu não gostava dessa expressão. E segue o jogo. Agora, mais importante do que a camisa é quem vai preencher a camisa, Miller. Não é verdade, é o recheio da camisa. Gostei, eu achei uma camisa bem simples, sem muito frufru, cara. Uma camisa mais limpa, digamos assim. Acho que além da camisa, né? Você falou dos jogadores, Marina. Além da camisa, o patrocínio do São Paulo, né? O São Paulo tinha um patrocínio com a Adidas que era ruim, né? Muito defasado, vamos colocar assim. Pela grandeza do São Paulo. E agora não. Agora o presidente conseguiu um patrocínio maravilhoso com a New Balance. E é como se eu tivesse disse, a camisa é simples, mas é bonita, né? A camisa de São Paulo sempre foi e sempre será bonita. E sabe que ontem estavam falando aqui, né? A bancada que estava aqui ontem, estava o Salazar e o Garrafa, né? É, eram os dois que estavam aqui. E o Garrafa falou que estava com um pouco de toque, porque começa aqui uma cor, aqui vem as duas, obviamente, e aqui termina a outra. Ele não gostou. Eu não queria ser chato nesse meu último dia antes das férias, mas eu acho que eu não vou resistir, cara. Eu começo a ver alguns detalhes. É, o preto de um lado, o vermelho do outro, a parte também no Informe 2 listrado, acho que a manga é preta. Não sei se é um espaço provável para um patrocínio ou só um detalhe. Eu já começo a enxergar defeitos, né? Aquele mala, né? Não vê defeito em tudo. Mas, no geral, eu gostei, porque a camisa é limpa, né? Não é cheia de... Ah, eu gostei, gente. É claro, Marina, que virá nos jogos, né? O patrocinador master de São Paulo, claro, a camisa está limpa ali, mas os patrocínios virão e preencherão a camisa, que é normal, né? Agora, esses detalhes aí que o Silvestre acabou de destacar, Marina, eu acho legal. O São Paulo é um clube muito tradicional nessas camisas. Não muda, é difícil, muito difícil. Muda algum detalhe, assim, mas o Informe número 2 sempre permanece os mesmos. Eu já gosto de... Somos conservadores, Marina. É, exatamente. Eu sou também. Eu já gosto de diversidade. Corinthians e Flamengo, nesse ponto, acho que eles estão muito na frente do São Paulo, porque eles inovam. Tem sexto, sétimo, décimo jogo de camisa, eu acho muito legal. Mas tirando o detalhe da minha chatice minuciosa... Mas ficou bonito, eu achei o detalhe, ficou bonito. No geral, ficou bacana, sabe? É o uniforme clássico do São Paulo. Não, a camisa tá linda. E o agasalho também, Marina. O agasalho tá bonito demais. Tá bonito também, a gente mostrou ontem aqui, que vale a opinião do ídolo, né, gente? Aqui a gente vai falar o quê? A gente vai baixar o que? E amanhã a gente tá lendo o jogo, hein? Ah, é? Vamos ver se vai levar sorte, então, Miller. Mais de 35 mil, quase 40 mil ingressos vem, e a torcida do São Paulo continua. Olha, eu nunca imaginei que chegaríamos nesse nível. O São Paulo realmente... Porque lá nos anos 80, quando esse senhor começou a jogar, era um esquadrão, menudos do Silinho, depois Tele... Você pode escolher a fase do São Paulo. Anos 70, com a inauguração completa do Morumbi, o São Paulo levava 80, 100 mil pessoas, num jogo decisivo, numa grande final, num clássico, no dia-a-dia, num primeiro jogo de Campeonato Paulista, nunca! Era jogo pra duas, três, quatro mil! Eu era uma das testemunhas! Tava lá, né, Silvio? Agora vai ter 40 mil, 50 mil na estreia do São Paulo, no Campeonato Paulista. É um privilégio pros jogadores, né? Parabéns. E o Zé Paz, daqui a pouquinho, vai trazer todas as...